Eles vão chegar com fome, depois tem que dar um voo aqui Os três jets alinhados ali, só subir e correr E aí, Gilson, o cachorro? É mesmo, ela tava surfando com a cachorra E o ouvido tá do lado dele, E16 também, aqui é muito O que é, Gilson? Ali é licor, né? Não é Gilson E aí, pessoal de Martins, tá junto pra cá e pessoal do Turismo, tá indo pra lá? E aí, é João que tá vindo ali, Renan, pra frente? Não, tá lá, ó Eu não gosto Ué, não gosta não, né?